Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Sei que está frio pra caramba, também estou com frio aqui em cima. Mas vamos lá, começar aqui batendo um papo com vocês sobre o empreendedorismo nas favelas. Primeiro eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Bruno Kessler, eu sou formado em administração, sou produtor cultural aqui em Brasília e sou empreendedor social. Fundei uma instituição chamada Projeto S.A., servi e amar, há cerca de oito anos atrás. E atualmente sou presidente da Cufa DF, Central Única das Favelas, há quatro anos. Meu trabalho começou no social há cerca de oito anos. Vou contar rapidamente, antes de a gente entrar no tema, vou contar rapidamente um pouco da minha história para vocês entenderem o ponto onde eu quero chegar depois. Começamos a fazer alguns trabalhos sociais em parceria com alguns amigos há oito anos atrás. e fizemos trabalhos em algumas creches, alguns orfanatos, asilos, enfim, diversos trabalhos que acabaram crescendo durante um tempo e esses trabalhos foram ganhando notoriedade. Aqui em Brasília a gente acabou conseguindo um grupo muito grande. E a partir daí eu senti a necessidade de formalizar a instituição e acabou se tornando o Projeto S.A. Que é onde tudo começou, onde esse nosso trabalho se iniciou. E a partir daí a gente começou a buscar mais parceiros, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o terceiro setor e a importância desse trabalho, eu acabei me apaixonando e realmente a partir daí o negócio começou a crescer. Depois de quatro anos realizando ações com o Projeto S.A., foi onde eu acabei conhecendo a Cufa através de uma conversa que eu tive com uma pessoa. Conheci o Celso Ataíde, que é o fundador da Cufa. E aí nesse papo, foi um papo bem inusitado, eu não estava esperando esse papo, a intenção era que a gente, que ele me orientasse de como dar continuidade ao trabalho, como buscar mais parceiros. No final de um papo de três horas, para vocês terem ideia, no final ele acabou me convidando para reativar a Cufa aqui em Brasília. Já tinha dois anos que a Cufa estava desativada aqui. E eu acabei aceitando, não pensei duas vezes, acabei aceitando. Não sabia o tamanho da bomba que eu estava na mão, a bomba no bom sentido, é claro. Mas foi um desafio muito grande, eu aceitei e a partir daí iniciamos os trabalhos aqui em Brasília. Só mostrar para vocês aqui algumas fotos de algumas ações que nós realizamos com o Projeto S.A. Para vocês terem uma ideia, durante o primeiro ano de atividades da nossa instituição, nós realizamos mais de 25 ações em um ano, que dava mais de duas ações por mês. Entre asilo, a gente fez parceria com alguns círculos, então a gente levava as creches para assistir aos espetáculos. Inclusive, creches que nunca tinham tido acesso a espetáculos circenses. Festa de Natal, festa junina, Dia do Índio, a gente fez de tudo. Sopão, muita coisa. E esse trabalho com o Projeto S.A. acabou trazendo para a gente uma bagagem muito importante, acabou trazendo um conhecimento sobre o território de Brasília, sobre as periferias, as comunidades, enfim. Então, para mim, foi muito importante essa bagagem. E para a gente chegar no ponto a falar sobre a importância do empreendedorismo, eu preciso apresentar a Cufa, para que vocês conheçam, para quem não conhece. Alguém já ouviu falar da Cufa aqui? Alguém já conhece? Levanta a mão, por favor, para mim. Beleza. Tem as metade, já ouviu falar, a outra metade ainda não. A Cufa, como eu falei, é uma ONG. Ela iniciou as atividades no Rio de Janeiro há 20 anos. E, a partir desse trabalho, a Cufa nasceu, na verdade, com o intuito de valorizar e potencializar a vida dos moradores de periferias, de favelas, inicialmente no Rio de Janeiro. E esse trabalho foi ganhando notoriedade, foi crescendo. A Cufa, hoje, ocupa mais de 720 favelas no Rio de Janeiro. E ela foi ganhando notoriedade nacional e, a partir dela, foi se expandindo para outros estados. Então, hoje, a Cufa está em mais de 420 cidades, nos 27 estados, e hoje nós estamos em 17 países. A Cufa, em 2015, ela recebeu um convite da ONU para ter uma cadeira no Conselho, onde a gente responde sobre afrodescendência, juventude, moradia, o que, para a gente, é muito importante. Elevou a Cufa a um patamar de reconhecimento internacional, que é um motivo de muito orgulho para quem faz parte da instituição. Eu trouxe uma foto, só uma foto simbólica aqui, que é muito bacana para mim, que foi o primeiro ano que eu participei da Cufa. A gente tem um encontro nacional que acontece todos os anos, onde a gente reúne todo mundo. Essas pessoas que estão aqui são representantes de outros estados, então a gente se reúne, onde a gente troca experiências, a gente acaba de ficar sabendo o que está acontecendo nos outros estados, a gente acaba fazendo essa troca, que é o que engrandece o nosso trabalho. Então, isso acaba tornando, trazendo para a gente um know-how muito grande de conhecimento. Nos 20 anos de Cufa, a gente tem um leque de mais de 1.500 projetos já realizados e que isso traz, como eu falei, um conhecimento sobre esses territórios, sobre favelas. Hoje, é difícil encontrar uma instituição que tenha um conhecimento sobre esses territórios como a Cufa Tempo, que ela trabalha diretamente todos os dias nessas regiões. E aí, eu queria entrar rapidamente, falar um pouco dos principais projetos que a instituição tem hoje, em termos de mobilização. O primeiro deles é a Taça das Favelas, que é um campeonato de futebol. Já acontece no Rio de Janeiro há cerca de oito anos. Aqui em Brasília, nós já realizamos a Taça há três anos. Esse ano é o terceiro ano de Taça. E é um projeto fantástico. É um campeonato de futebol que, na verdade, a gente busca, além do futebol, trazer outros temas. Por exemplo, ano passado, eu convidei o Thiago Jarju para ele dar uma palestra para os meninos no momento que a gente realiza, que é o Congresso Técnico, onde a gente reúne todos os atletas, reunimos todos os... a comissão técnica e as lideranças que participam. Porque a gente trabalha com lideranças aqui em Brasília. Para vocês terem uma ideia, nós temos cerca de 55 lideranças espalhadas por Brasília. Não só Brasília, é o entorno também. A gente trabalha com Ocidental, Santo Antônio Descoberto, Águas Lindas. Então, são pessoas que, às vezes, não trabalham com futebol, mas elas conhecem alguém ali naquela região que trabalha com futebol e ele indica a liderança. Então, esse cara acaba fazendo parte do nosso grupo e da nossa equipe de lideranças. E a Taça, ela tem um... o futebol, por si só, ele mexe muito com as pessoas. Quando a gente fala de futebol para meninos moradores de periferias, de favelas, de comunidades, automaticamente se envolve a família. Porque o pai fala que o menino vai participar de um futebol, de um campeonato, onde esse campeonato tem a parceria da Globo. Porque a Globo passa... enfim, tem uma parceria da Cufa em todos os estados com a Globo e aí a Globo faz chamada e tudo mais. Então, quando o pai vê aquilo, ele já cria aquele sonho de que semana que vem o filho vai estar no Barcelona. Então, automaticamente você cria essa sensação e você acaba envolvendo toda a família, envolvendo parentes, envolvendo os familiares, envolvendo a vizinhança. Então, a Taça, ele tem esse poder de mexer com as pessoas. E a gente aproveita a mobilização que a Taça gera para passar para esses jovens, que é uma faixa etária de 14 a 17 anos, a gente busca passar para esses jovens a importância de outros temas, não só o futebol. A gente busca falar sobre empreendedorismo, sobre a importância da educação. E eu convidei o Thiago de Ajunto justamente para falar sobre empreendedorismo. E foi uma palestra fantástica. A gente teve também uma outra pessoa que falou sobre educação. Porque o mais importante para a gente nesse campeonato é, claro, a gente tem parcerias de alguns olheiros, de alguns times. Por exemplo, a gente tem parceria do Atlético Mineiro, São Paulo, inclusive times de fora, como Porto. E a gente tem jogadores daqui de Brasília, atletas, que participaram da Taça Ano Retrasado, que estão jogando no Atlético Mineiro. Participaram da Copa São Paulo de Futebol Júnior, pelo Atlético Mineiro, o nome dele é Gabriel, inclusive. E a gente tem essa oportunidade. A Taça proporciona isso. Mas a gente sabe que de 18 mil atletas que participam da Taça, aqui em Brasília, a gente tem as peneiras, e esses atletas participam diretamente. Se um virar um Neymar da vida, já é muito bom. Só que a gente sabe que a chance de isso acontecer é muito pequena. Então, a gente precisa passar para eles, que é importante eles acreditarem no sonho deles, mas que se isso não acontecer, eles precisam ter alguma forma de conquistar o espaço deles no mercado de trabalho, que eles precisam pensar no futuro de alguma forma. A educação e a profissionalização é o caminho para que isso aconteça. Então, a gente acredita muito nisso. Um outro projeto, que também já aconteceu em 2012, na CUFA, é o Top CUFA. Em 2012, ele foi um projeto a nível nacional, onde a final aconteceu no Caldeirão do Rua, que a Gisele Bintin foi a madrinha do projeto, inclusive. O Alexander Kovic foi um dos jurados. Então, foi um evento que teve uma visibilidade nacional muito grande. E o projeto é um concurso de beleza para meninas moradoras de periferias, de favelas, de comunidades. Só que segue mais ou menos a linha que a gente costuma seguir na Taça das Favelas, que não é somente o concurso de beleza. A gente busca fomentar o empreendedorismo, geração de emprego, geração de renda. E o Top CUFA, a gente realizou o Top CUFA a primeira vez, ano passado, aqui em Brasília. E esse ano estamos na segunda edição, que vai acontecer em agosto e setembro. Então, a gente criou um subprojeto dentro do Top CUFA, que é chamado Top CUFA Empreenda, que é um projeto de fomento ao empreendedorismo às meninas que vão estar participando. Então, são meninas de 16 a 25 anos, que a gente, além de... A gente recebe cerca de 3 mil inscrições no projeto, selecionamos 250 meninas que participam de uma seletiva presencial. E a partir dessa seletiva presencial, a gente vai buscar 40 meninas que tenham perfil empreendedor. Ou que tenham perfil empreendedor, ou que tenham familiares ou parentes que fazem... que tenham algum tipo de empreendimento. Seja uma barraquinha de cachorro-quente, ou a mãe vende algum tipo de trabalho manual que ela faça, enfim, mas que ela tenha algum tipo de empreendimento que gere renda para a família. E o objetivo do Top CUFA Empreenda é a gente fazer uma junção entre os empresários que já têm seus negócios desenvolvidos com esses microempreendedores de comunidades. Para que eles possam trocar experiências e talvez até mesmo o próprio empresário encontrar ali dentro das comunidades algum tipo de projeto, de empreendimento, de negócio que ele possa investir e acabar fazendo aquele negócio acontecer de verdade. E o nosso objetivo também é formalizar, porque a gente tem dentro de comunidades muitos empreendedores que não são formalizados. Então, a gente passar essa instrução, passar essa parte que é importante de regularização. Então, o Top CUFA, como eu falei, é um concurso de beleza que a gente também traz essa oportunidade das meninas se lançarem no mercado da moda. A gente tem uma parceira, que é a agência Scouting, onde ela faz toda a parte de seleção, treinamento, capacitação para as meninas, inclusive o agenciamento das meninas que ela definir lá por critério que tem um perfil para seguir no concurso. Então, por exemplo, as meninas que ganharam ano passado são duas categorias, uma fashion, que é a menina com perfil passarela, magra e alta, e o street, que são as meninas que não têm um perfil específico, não têm um padrão específico. Porque o fashion, passarela, a menina precisa ser alta, precisa ser magra, tem uma altura específica, um peso específico. E no fashion, não. A menina não precisa ter um padrão, não precisa se encaixar nesses padrões. E a menina que ganhou do fashion, inclusive hoje ela está trabalhando, já fez alguns trabalhos com a agência, e ela nunca tinha feito nada na área de moda. Então, a nossa esperança, o nosso objetivo é que ela realmente consiga, a partir daí, deslanchar e ter aí sua carreira no mercado da moda. E eu já queria entrar um pouco no nosso papo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês muito rápida. Quem é que é de Brasília? Quem é que mora em Brasília? Tem alguém que não é de Brasília? Vocês são de onde? Goiânia? Tem alguém que é um pouco mais longe de Goiânia? Pernambuco? Quem mais que é de não é de Brasília? Tem mais alguém que não é de Brasília? Manaus? Manaus? Bacana. Lá em Manaus, deixa eu perguntar para vocês qual é o seu nome, desculpa. Regina? Regina, lá em Manaus tem favela? Comunidade Ribeirinha, né? Bacana. Lá em Goiânia, lá em Goiânia tem favela? Tem? Fala o nome da favela que você conhece lá em Goiânia. Você lembra agora? Sim. Inclusive, eu sou responsável pela curva aqui de Brasília, a gente também está reativando a curva lá em Goiânia. A gente está fazendo, eu conheço, já ouvi falar nesse local. Pernambuco. Você conhece alguma favela lá em Pernambuco? Fala o nome de uma que você lembra agora. Beira? Beira Rio? Beira Rio? Bacana. A galera que mora aqui em Brasília, quem acha que Brasília tem favela, levanta a mão. Quem acha que Brasília tem favela? Quem acha que não tem favela aqui em Brasília? Levanta a mão. Muito bom. Muito bom. Uma das questões que eu mais escuto nas palestras, seja nas reuniões que eu participo, seja com secretários, ou com os governantes, ou seja, com administradores, enfim, ou com empresários. Pô, mas Brasília tem favela? Eu escuto muito isso. Mas por que tem curva em Brasília se não tem favela? E eu até quero contar uma situação engraçada que aconteceu um tempo atrás, porque foi bem no período da taça, a gente estava fazendo a taça das favelas, e aí estava passando na Globo direto as chamadas para a taça. Uma chamadinha que eles criaram, foi muito bacana, eles fizeram na estrutural. Essa foto é um trabalho que nós fizemos aqui em Brasília, que foi algumas fotos que a gente tirou de algumas favelas, vou falar daqui a pouco sobre ele. Mas, inclusive, a gente fez na estrutural essa chamada e ficou passando direto na Globo. E aí eu estava no hospital, eu tinha machucado o joelho, fui fazer um raio-x, aí eu estava sentado na cadeira esperando a minha vez, e tinha um cara do meu lado, e aí tinha uma televisão e começou a passar a chamada da taça. Aí eu peguei o celular, tirei uma foto para mandar no nosso grupo, e ele ficou olhando aquilo, aí quando acabou a chamada, ele olhou para mim e falou assim, esse povo inventa, né, em Brasília nem tem favela. Aí eu acho que ele estava esperando que eu fosse concordar, né, e falar, porra, não, realmente não tem não. Eu virei para ele e falei, pô, tem favela sim. Aí ele olhou para mim com a cara meio assustada assim e falou, ué, tem favela onde? Eu falei, o senhor já ouviu falar do São Nascente? Aí ele falou, já. Mas lá não é uma favela. Eu falei, o senhor já foi lá? Aí ele falou, não. Eu falei, então, lá é uma favela. Aí eu vou explicar para vocês o porquê. Para quem não conhece, apresento o São Nascente, uma das maiores favelas da América Latina, com mais de 160 mil habitantes. São Nascente, a gente costuma dizer que é uma concorrência que a gente não queria dizer que não é saudável, mas a gente concorre diretamente com a Rocinha, entre uma das favelas mais populosas da América Latina. A maior favela do mundo, ela se encontra em Nairobi. Eu não vou lembrar o nome agora, mas são 2,5 milhões de habitantes. A gente está longe disso ainda, mas nós temos aqui no nosso quintal uma das maiores favelas da América Latina. E aí, um termo que é muito... O que acontece muito é que o nome favela, ele é estigmatizado. A gente já tem... Quando a gente fala o nome favela, já traz aquele peso negativo do nome, porque o que a gente ouve falar é somente de violência, de tráfico, de crime e tudo mais. E o que acontece muito, a mídia, ela contribui muito para esse estigma negativo que o nome favela traz. Vou dar um exemplo de duas matérias que geralmente vocês costumam ver muito nas mídias e vocês vão entender a diferença do que eu quero falar. Tiroteio na favela da Rocinha mata 10 pessoas e deixa 2 feridos. É uma matéria negativa. E aí, quando é de alguma coisa positiva, a matéria funciona assim. Projeto social ajuda jovens a saírem das drogas e do tráfico na comunidade da Rocinha. É o mesmo local, é o mesmo ambiente, porém o nome é diferente. Então, quando se fala de favela, sempre... Quando se fala do termo favela, sempre há algo pejorativo e negativo por trás. E quando se usa comunidade, é sempre algo positivo. Então, nós fomos, eu posso dizer que mal educados a enxergar o nome favela como algo negativo. E onde eu quero chegar? O mais importante para a gente não é o nome. Você pode chamar de comunidade ribeirinha, você pode chamar de palafita, você pode chamar de vila, você pode chamar do que você quiser. Para vocês terem uma ideia, o IBGE chama favela de aglomerados subnormais. Então, quem mora em uma favela é favelado. Quem mora em um aglomerado subnormal é um subnormal. Então, para mim, é muito mais pejorativo você chamar uma pessoa de subnormal do que se chamar uma pessoa de favelado. Então, eu particularmente acho esse nome bizarro, acho ele horrível. Então, para a gente, o que importa não é o nome. Não é se é favela, se é comunidade, seja lá o que for. O mais importante para a gente é mudar a realidade em que essas pessoas vivem, mudar a realidade desses territórios. Que essas pessoas possam ter mais oportunidades e possam ter oportunidades que a gente não costuma ver normalmente nesses lugares. Então, para a gente, o nome não importa. O que importa é, de fato, vou repetir para vocês entenderem, mudar a realidade dessas pessoas, mudar a realidade desses territórios, para a gente é muito mais importante. Nós fizemos um trabalho, isso foi um trabalho que a Cufa fez há um tempo atrás, justamente para a gente mostrar para todo mundo, para o Brasil todo, que, independente do nome, a realidade são as mesmas. Apesar de a gente ter várias favelas em várias regiões, no Brasil e no mundo, a necessidade dessas pessoas e desses territórios, elas são basicamente as mesmas. Então, aqui são duas fotos, uma aqui na cidade estrutural. O que a gente fez nesse trabalho? Nós pedimos para todas as Cufas, para as lideranças das Cufas, tirarem fotos das favelas nas suas cidades. E a gente fez um grande álbum de fotos, para a gente mostrar que esses locais, por mais que tenham nomes diferentes, elas são muito parecidas. Isso aqui é uma foto do Jardim Gramacho. Não sei se vocês conhecem. Eu sou do Rio de Janeiro, eu moro em Brasília há muito tempo, e eu tenho uma grande amiga que faz um trabalho lá no Jardim Gramacho. E esse projeto aqui, ele é um projeto que ajuda pessoas que não têm condições de construir suas casas de alvenaria. Eles constroem essas casas, eles limpam a área e ajudam as pessoas a construírem as casas de alvenaria. Aqui, apesar de ter casa de alvenaria, mas dentro do estrutural, no bairro Santa Luzia, que fica dentro da estrutural, o que mais tem lá é casas de madeira. Então, vocês podem ver que a realidade de um lugar, de uma foto para outra, não é muito diferente. Então, o objetivo desse trabalho foi justamente mostrar o quão parecidos são essas regiões, mesmo em locais tão distantes. E aí eu trouxe alguns dados. Já para a gente entrar no nosso papo sobre empreendedorismo, hoje existe 15 milhões de moradores em favelas no Brasil, onde 75% desses moradores são negros, e o que representa 8% da população do país, esses 15 milhões de moradores. E aí são alguns dados aqui que eu achei interessante. 93% dessa população possuem smartphone. Então, eles estão conectados de alguma forma. O contrário do que muita gente acha, de que a galera que mora na favela não tem telefone, não tem internet. O que acontece muito? O custo de vida para quem mora numa favela, ele é muito mais barato do que quem mora no asfalto. Então, para quem mora numa favela, o cara ganha 2.500 reais, ele ganha 2.000 reais. Para ele morar numa favela, fica muito mais barato do que se ele for morar num bairro. Porque, às vezes, ele tem ali o Gato Net, que ele paga, sei lá, 15 reais, e ele divide aqueles 15 reais com o vizinho. Então, a entrega do gás é muito mais barata, porque quem entrega é o cara que leva o gás nas costas. Então, tudo isso acaba tornando o custo de vida dele na favela muito mais barato. E aí ele não quer sair de lá, ele quer continuar morando lá, porque ele pode ter uma televisão bacana na casa dele, porque ele não precisa pagar um aluguel tão caro. Ele pode colocar, às vezes, o filho dele para estudar em uma escola, e aí ele consegue fazer esse dinheiro dele render muito mais. Então, por isso que ele morar na favela, às vezes, se torna muito mais barato. Ele consegue ter um smartphone com internet. E as favelas hoje, elas produzem e consomem 80 bilhões por ano. Então, o que eu quero mostrar para vocês com esses dados? Isso, a fonte é Data Favela, que eu vou falar mais para frente sobre este instituto. O que a gente costuma ouvir muito, e aí na mídia a gente tem muito, a gente ouve muito falar disso, é do termo comunidade carente. Comunidade carente, comunidade carente, comunidade carente. Essas pessoas não gostam de ser chamadas de carentes. Se você for pegar o significado da palavra carente no dicionário, é a falta de alguma coisa. Pode ser falta de carinho, pode ser falta de atenção, falta de amor, enfim, falta de alguma coisa. Na casa do presidente pode ter falta de alguma coisa, ele pode ter carência de alguma coisa. Então, por que só as favelas ou as comunidades são carentes? E aí é onde entra o tema do nosso papo aqui hoje, que é empreendedorismo e a favela potente. Eu gosto muito desse termo, que é um termo que a gente costuma usar muito na Cufa, porque a gente está ali dentro todos os dias, a gente conhece a realidade das pessoas e a gente sabe da potência que essas pessoas têm. Às vezes só falta um pouco de oportunidade, mas nós entendemos que a favela é potente, a gente acredita muito nisso. Então, por isso que a gente usa muito esse termo. E aí, quando a gente fala de empreendedorismo ligado às favelas, a gente não sabe dizer ao certo se o fato de empreender é uma vocação ou uma necessidade dessas pessoas. O correto é dizer que existe uma escassez de oportunidades, existe escassez de recursos, e empreender acaba se tornando um fator decisivo de sobrevivência para essas pessoas. Porque elas, às vezes, não têm oportunidade. Eu vou ser médico, ou eu vou ser dentista, ou eu vou ser engenheiro. A pessoa tem que se virar de alguma forma. Então, essa galera está se virando sempre de alguma forma. E eles são empreendedores natos. A diferença é porque lá você não escuta muito o termo empreendedorismo. É, vou me virar, vou dar um jeito, vou fazer de alguma forma. Mas o empreendedorismo é um fator crucial para a vida dessas pessoas. Então, a gente acredita muito nisso. Eu quero, antes de passar para os vídeos, eu gosto muito... Algumas pessoas costumam dizer que empreendedorismo é a inovação para solucionar alguns problemas que pessoas têm, que empresas têm, ou até que a sociedade possui também. É a capacidade de inovar. E eu gosto muito do termo inovação ligado ao empreendedorismo, porque o empreendedorismo é a parte prática do negócio. Então, quando a gente faz a junção da inovação com o empreendedorismo, o resultado disso é o que transforma a vida das pessoas. Então, aqui, por exemplo, é um ambiente de inovação. A gente tem... Eu fiquei até... Eu nunca tinha visto uma impressora 3D funcionando na prática. Eu já tinha ouvido falar várias vezes. E eu fiquei uns dois minutos ali babando na impressora, porque realmente é um negócio fantástico. Então, quando a gente traz esse tipo de inovação, esse tipo de situação para as comunidades, para as favelas, a gente consegue oportunizar as pessoas a encontrarem o seu caminho, a transformar, de fato, a sua vida. Porque a gente vê que, quando chega lá, isso, quando chega, já está atrasado. O negócio já... Para chegar no Brasil já demora muito. E para chegar nas favelas, anos e anos de atraso. Então, o nosso objetivo é mudar essa realidade e mudar essa situação. E aí, uma questão que a gente acredita muito, ou que a gente acredita muito como curfa, com o trabalho que a gente faz, é realmente poder mudar a vida dessas pessoas através de uma revolução por vias econômicas. A gente sabe que, sem dinheiro, a galera não consegue fazer nada. Se, para a gente, já é difícil sem dinheiro, imagine para quem já vive numa crise constante. Porque a gente fala muito de crise. No passado, teve crise, não sei o quê. A vida dessas pessoas, a crise é constante. A crise é cotidiana. A pessoa já acorda na crise e ela já dorme na crise. Então, se é difícil para a gente, para essas pessoas, é muito mais difícil. Então, o nosso objetivo é que a gente consiga fazer uma revolução por vias econômicas. É oportunizar essas pessoas para que elas possam ser protagonistas das suas próprias histórias. E que elas possam ter condições de sonhar. Ou de voltar a sonhar. E eu queria passar aqui três videozinhos, porque eu pedi a opinião de alguns amigos sobre a importância do empreendedorismo para as favelas. E aí eu pedi para um grande amigo meu, que é um empreendedor, um cara que tem uma história de vida fantástica. Ele veio de favela, veio de comunidade. E ele é um cara que tem uma história fantástica. Quem puder, ele tem alguns livros que ele já lançou. E eu pedi para ele gravar esse vídeo. Ele gravou e eu fiquei muito feliz. Que é o Geraldo Rufino. Não sei quem conhece ele aqui, mas é um cara de São Paulo. E eu queria que vocês ouvissem a opinião dele sobre a importância do empreendedorismo para as comunidades. Empreendedorismo nas comunidades. Cara, isso é tudo. Porque quando você empreende, você tira de dentro de você aquilo que você tem de melhor. O poder que você tem, a fé, a espiritualidade, a vontade, a paixão de fazer alguma coisa para si, para mais alguém. Ser gerador de oportunidade. Empreender é você crescer. Crescer como pessoa. E dar a mão para o próximo. Então quando você empreende nas comunidades, quando você tem essa iniciativa, como está tendo o Bruno através da Cufa aí. Olha, quando você empreende e tem essas iniciativas, você passa a ser a luz no meio, no começo, no fim do túnel de muita gente. É quando as pessoas passam a acreditar, voltam a sonhar. É quando as pessoas percebem que o empreendedorismo está dentro de cada um de nós brasileiros. De dentro para fora. É a vontade de fazer, de acontecer. Isso todos nós temos. Eu sou prova disso. O Bruno é prova disso. O Edu Lira é prova disso. A gente tem muitos outros, muitas outras pessoas que têm origem como a nossa e que hoje conseguem subir o degrau e dar a mão para o próximo e ser gerador de oportunidade, gerador de emprego para mais pessoas. Empreender é um sentimento de dentro para fora. E todos nós podemos. Empreendedorismo nas comunidades. Então, eu pedi também para uma outra pessoa, que é uma grande amiga minha, se você quer fazer uma pergunta, eu vou só passar os vídeos, tá? Eu vou passar para a senhora fazer a pergunta. Eu pedi também para uma outra grande amiga minha, que é a Mariana Serra. Ela, inclusive, já deu algumas palestras aqui em Brasília. E ela tem um projeto fantástico lá no Rio de Janeiro. Ela vai falar rapidamente sobre o projeto. E eu também pedi... Ela trabalha, inclusive, no Jardim Gramaxi. Ela faz alguns trabalhos lá, mas ela faz trabalhos também no Brasil como um todo e, inclusive, fora do Brasil. Então, eu queria que a gente pudesse ouvir a opinião dela rapidinho. Oi, pessoal. Eu sou a Mariana Serra. Estou muito feliz e honrada com o convite do Bruno para poder passar um pouquinho, um recado para vocês, o que eu puder passar nesse um minuto aqui, sobre a importância do empreendedorismo e do empreendedorismo social no Brasil para os nossos jovens e também nas favelas. Eu sou cofundadora da VV, da Volunteer Vacations, que é uma agência. A gente agencia voluntários no Brasil e no mundo para projetos sociais e humanitários. E aqui no Brasil eu atuo em diferentes favelas, seja na minha cidade, no Rio de Janeiro, seja em outros estados. E o Brasil, ele é uma nação empreendedora. Se você entrar dentro de uma favela, de qualquer comunidade no Brasil, você vai ver como nós temos empreendedores, aquelas pessoas que fazem, que correm atrás, que desenvolvem ideias através ou de problemas que eles vivenciam no dia a dia e aí utilizam sua criatividade para poder criar, inovar e empreender. Eu acredito muito no poder do empreendedorismo, sei da importância dele até para o nosso desenvolvimento econômico e sei o quanto cada vez mais nós temos que educar os nossos jovens, principalmente nas escolas, sobre a importância do empreendedorismo e sobre como todos nós somos empreendedores. Tem uma frase do Yunus, Muhammad Yunus, eu vou terminar esse vídeo falando isso, que fala exatamente isso. Muhammad Yunus foi prêmio Nobel da Paz, ele é de Bangladesh, considerado o pai do empreendedorismo social, e ele diz o seguinte, todos nós temos um empreendedor dentro de nós. Alguns nunca tiveram esse potencial despertado ou nunca souberam. Então, a realidade é que todos nós temos esse potencial, sim, e todos nós podemos ser empreendedores. E é isso. Um beijo, grande prazer poder falar com vocês. Foi, pessoal. E aí, um outro vídeo que eu pedi é para uma pessoa extremamente importante, que eu sou muito fã. Ele é o presidente global da Cufa. É um cara que está na Cufa já há 18 anos. A história de vida dele é fantástica. Ele é um cara que vivia do crime, vivia do tráfico lá em Fortaleza. Ele é de Fortaleza. Não só a Cufa, mas a escolha dele de mudar de vida transformou a vida dele, transformou a vida da família dele. Ele hoje é um cara que é referência, hoje, dentro da política. É um cara que tem missões internacionais dentro da Cufa. Tanto é que ele assumiu o posto de presidente global da Cufa em 2015, nesse evento da ONU. E é um cara que, para a gente, serve de uma inspiração muito grande. E eu pedi um vídeo para ele também, que é o Preto Zezé, lá de Fortaleza. Pode botar aí. Malou, meu amigo Bruno e toda a família da Cufa do DF. Nossa satisfação estar com vocês novamente, dessa vez, pelas telas do computador, pelas redes digitais. Quero mandar luta bem para toda a Campus Party aí, que é uma oportunidade única da gente conhecer várias pessoas que são fazedoras de um Brasil melhor, várias ideias, várias experiências. Eu estou aqui na minha área, na escola, a gente está preparando aqui uma atividade, hoje, para comemorar aqui o jogo do Brasil e fazer um arraiar aqui da escola. Está tudo verde e amarelo, o sol está me atrapalhando a imagem. Mas empreendedorismo é isso aqui. Aqui a favela sempre teve que empreender, porque já nasceu desigual o Brasil. Então, nós temos que lutar para superar as sequelas dessa desigualdade e da concentração de oportunidades e de riqueza. Então, nós temos que ir todo dia, está revirando. Só para vocês terem ideia, aqui já tem o sol aqui, com um caixotezinho. São mais empreendedores que vieram para a nossa festa aqui, fotógrafo, audiovisual, ali no baixo Jeff. Ali já tem um da Chico também que faz um samba, que vai tocar aqui. Ali é porque não dá para ver aqui de longe, mas só ali, tem um restaurante, uma relogia, uma boacharia, cabileireiro ali do Isaías. O negócio está bom. Está negado ali preparando a bandeira e logo fazendo o seu churrasquinho, espeto gostoso do Sérgio. Então, aqui é um evento cultural que mexe com milhares e milhares de outras iniciativas empreendedoras na favela. E o que eu peço é para que sempre que a gente atente quando for fazer algo nas favelas, que a gente as perceba como potência, não como carência, perceba como oportunidade, como talento, como emoção e não somente como violência e tragédia. Eu tive que cortar o final porque acabou não vindo o vídeo todo, mas deu para ele passar a mensagem que para a gente é o mais importante. O que acontece muito dentro das favelas e o que a Cufa observou durante todos esses anos de experiência é que existe uma lógica que foi criada onde os moradores são os camundongos, as favelas são grandes laboratórios e os empresários são os grandes cientistas. E o nosso objetivo é mudar essa lógica, onde os moradores sejam protagonistas das histórias deles, porque a gente entende da importância de potencializar essas pessoas com profissionalização e com capacitação e com renda. Então, para a gente, isso é o mais importante. A gente não acha errado o empresário querer montar o seu negócio ou investir nas favelas. A gente acha isso super certo e tem que acontecer assim. Mas quem tem um conhecimento desses territórios são os próprios moradores. Então, só por isso já vale a parceria, já vale uma parceria. E não que o empresário seja o patrão e o morador de favela seja o bucha, como a gente costuma dizer. Então, é importante que essa parceria exista e que o empresário invista nas favelas, desde que ele não inviabilize as oportunidades e a vida dos moradores. Então, essa é a lógica que a gente acredita que precisa existir. E eu quero entrar aqui agora em alguns cases que a gente tem a partir do trabalho que a Cufa desenvolveu nesses anos, porque a Cufa é uma ONG, então ela por si só não pode fazer negócios dentro das favelas, negócios que geram renda, negócios financeiros. A Cufa desenvolve projetos. E para isso, o Celso criou a primeira holding social do Brasil, se eu não me engano, a primeira do mundo, que é chamada Favela Holding. Então, como é que nasceu a Favela Holding? O Celso tinha já, a Cufa já tinha alguns parceiros, grandes parceiros. Um deles era a P&G. E o Celso tinha contato com as lideranças da P&G e ele descobriu que eles estavam com uma dificuldade muito grande de entregar seus produtos dentro das favelas no Rio de Janeiro por conta de assalto a caminhões. Então, eles tinham um rombo muito grande ali no final do mês por conta desses assaltos. E aí o Celso, sabendo disso, ele sentou com algumas pessoas que já faziam parte do trabalho da holding já, criou um plano logístico e apresentou para a P&G e falou, ó, eu quero fazer uma sociedade com vocês onde nós vamos fazer a entrega desses produtos. Vocês pagam uma porcentagem para a gente e a gente garante a entrega desses produtos nas favelas. E a P&G falou, beleza, eu não tenho nada a perder, né? Pior que tá, não fica, né? Então, eles aceitaram, foi feito um piloto e foi um sucesso. Depois de um tempo, eu não lembro se foram seis meses, o índice de assalto a caminhões caiu para zero, eles não tinham mais assalto a caminhões, por conta, porque a entrega era feita pelos próprios moradores, que conhecia toda a favela, conhecia o trafo, conhecia a liderança, conhecia todo mundo, e a gestão era feita por eles próprios, pelos próprios moradores. Então, a CUFA, no caso não, a holding recebia esses produtos, as lideranças comunitárias recebiam para fazer a entrega na favela, eles mesmos estocavam esses produtos na casa deles, eles separavam um quarto, separavam espaço, enfim, estocavam esses produtos. E depois eles mesmos entregavam para o consumidor final. Então, gerou renda para a comunidade, gerou renda para os moradores e resolveu um problema para a empresa. Então, aumentou o lucro da empresa, o que eles acharam fantástico. E a partir daí, começou a se fazer outros trabalhos. Eu quero trazer um outro case, que foi de onde saiu essa parceria com a P&G, que é ALEC, que é a Liga de Empreendedores Comunitários. ALEC, ela é uma subsidiária da Holding, que ela é uma cooperativa de lideranças comunitárias do Brasil todo. E essa cooperativa, ela envolve vários nichos de mercado. Tem bordadeiras, camelôs, as próprias lideranças comunitárias. E o objetivo da ALEC é tentar atender o interesse de todo mundo. E para que eles possam ter uma representatividade política, social e que eles consigam receber capacitação através dessa liga. Onde eles possam trocar experiências e até mesmo realizar novos negócios através dessas parcerias. Então, a partir da ALEC, vários outros negócios acontecem, vários outros negócios vão surgindo. Então, é um projeto que tem dado muito certo dentro da Favela Holding. Um outro negócio é o Data Favela. E aí, vocês vão lembrar, quando eu trouxe aqueles dados, esses dados saíram a partir do estudo feito pela Data Favela. O Data Favela, ele é presidido pelo Celso Ataíde, pelo Renato Meirelles. Que é o dono também da Data Popular. E ele é o primeiro instituto de pesquisa e estratégias de mercado focada em favelas. Então, o objetivo é estudar o consumidor de favelas, mapear a possibilidade de novos negócios para quem tem interesse em investir nas comunidades. Só que, geralmente, quando é feito... Esse trabalho já tem algumas pessoas que fazem, mas geralmente ele é feito de fora para dentro. E o objetivo do Data Favela é fazer o inverso, é fazer de dentro para fora. Por isso, existe uma capacitação que é feita com os próprios moradores para que as pesquisas e esses dados saiam a partir do trabalho deles. Que é onde realmente está o conhecimento do território. E aí, esse instituto, ele é formado tanto por profissionais da área de marketing, como por pessoas que moram nas regiões. Que onde quem tem o maior ativo do negócio é os moradores de favelas. Então, sem eles, esse trabalho não funcionaria. Não daria certo porque eles é que tem o conhecimento, de fato, dos territórios. Um outro case que eu acho fantástico, inclusive, eu sou representante da Favela Vai Voando aqui em Brasília. Para vocês terem uma ideia, a Favela Vai Voando é a primeira agência de viagens focada na classe C, D e E. Em favelas e em comunidades no Brasil. Eles começaram um piloto. A Favela Vai Voando é uma subsidiária de uma agência que já existe chamada Vai Voando. A Vai Voando já é uma agência focada na classe C, D e E, mas ela não trabalhava diretamente com favelas. E aí, onde entrou a Favela Holding, eles focaram, criaram uma subsidiária, que é a Favela Vai Voando, para focar em territórios de favelas. Então, para vocês terem uma ideia, a Favela Vai Voando, ela revolucionou o mercado de passagens aéreas no Brasil. Como? Primeiro, as passagens, o sistema de venda de passagens é desburocratizada e muito simples. São chamadas de vendas pré-pagas, algo que não existia no mercado ainda. Então, a pessoa compra a passagem, ele pode dividir no boleto e ir até 12 vezes sem juros. Não existe comprovação de renda, não existe consulta SPC Serasa. E a pessoa vai lá e compra, ela vai pagando a passagem, ela divide ali até 12 vezes e a partir daí ela pode viajar para o destino que ela quiser. Começou somente com passagens nacionais. Hoje, a Favela Vai Voando já tem pacote com passagens e hospedagem e a partir do segundo semestre agora desse ano, a gente vai ter, nós teremos passagem internacional também. Então, o objetivo é a gente ampliar esse negócio cada vez mais. Aqui em Brasília, nós já temos 10 pontos da Favela Vai Voando e o negócio está se expandindo pelo Brasil todo. A ideia é que a gente cada vez mais cresça. O ano passado, que a gente teve muita crise aqui no Brasil, a Favela Vai Voando só cresceu. E esse ano já está previsto um crescimento mais que o dobro do que teve no ano passado, pela expansão nacional que o projeto teve. E o último case que eu quero trazer é o case do Comunidade DOR, que é um projeto também que se iniciou há dois anos atrás, que é um projeto de... Eles viabilizam espaços publicitários dentro das comunidades, através de placas. É muito difícil a mídia tradicional, que a gente vê na rua, outdoor, panfletos, as coisas chegarem em algumas favelas. Então, é feita a mesma lógica da Favela Vai Voando. Os moradores são as pessoas que viabilizam esse negócio dentro das comunidades. Então, às vezes, no muro das casas, eles acabam se tornando um ponto de divulgação, seja para a empresa, seja para o governo e tudo mais. É um negócio que tem dado muito certo. Hoje, já está mais de 3.500 cidades já acontecendo, e é um negócio que tem dado super certo. Então, esse é um case que, inclusive, aqui em Brasília também, nós somos representantes do Comunidade DOR. E aí, eu queria entrar em um outro ponto. É meio assustador essa imagem, eu entendo. Mas eu vou explicar para vocês o que eu quero com isso aqui. A realidade que a gente vive no nosso país hoje é mais ou menos essa. A gente vê todo dia, a cada dia, a criminalidade aumentando, a violência aumentando. Eu, como eu falei, eu nasci no Rio de Janeiro, e eu estou sempre no Rio, porque a sede da Cufa é lá. Então, eu estou, pelo menos, duas ou três vezes por ano, indo ao Rio de Janeiro para algumas reuniões, para alguns encontros e tudo mais. E eu vejo, de perto, crescendo principalmente a violência no Rio de Janeiro. Aqui em Brasília, a gente já percebe também essa mudança, mas no Rio de Janeiro é uma situação que já fugiu do controle. E eu nunca fui para o Rio de Janeiro com medo. Sempre eu vou super tranquilo, mas essa última vez que eu fui, eu fui com muito medo, porque estava justamente numa época onde a violência estava muito grande. Inclusive, a Mariana Serra, que é essa pessoa que eu passei o vídeo dela, ela passou por uma situação na linha vermelha, ela sofreu um assalto no engarrafamento, o cara colocou a arma na cabeça dela, e ela, no susto, ela meio que tomou alguma atitude que o cara entendeu que ela ia reagir, o cara atirou, só que a arma não disparou. E ela ficou muito mal, ela precisou tomar remédio controlado durante uma semana. E quando eu fui lá e encontrei com ela, a gente bateu um papo sobre isso, a gente falou muito sobre essa questão da violência no Rio de Janeiro, e que acaba se espalhando pelo Brasil. E por mais que eu tenha trago todas essas informações para vocês, vocês podem estar imaginando ainda assim, pô, o que eu tenho a ver com isso, né? O que eu tenho a ver com negócios dentro de favela? Meu negócio não tem nada a ver com isso, o que eu faço não tem nada a ver com isso. Mas o maior erro que a gente comete é achar que o que acontece dentro das favelas não tem nada a ver com a gente. Porque, de alguma forma, o que acontece de negativo, o impacto negativo que as favelas sofrem, seja por falta de atenção do governo, seja por falta de oportunidades, isso reflete diretamente na sociedade. E nós somos atingidos, a sociedade em geral, ela é atingida pela falta de atenção que o governo dá e pela falta de atenção que as empresas também dão para as favelas. Então, de alguma forma, nós podemos contribuir para que isso mude. E o nosso objetivo é que esse cenário mude. Então, vocês, como futuros empreendedores, ou já como empreendedores, como futuros empresários, donos de startups e tudo mais, vocês podem contribuir para que esse cenário mude. Acreditando nas pessoas, acreditando nos moradores de favelas e oportunizando da forma que vocês podem. Então, assim, o nosso pedido, o nosso trabalho, que é o que a gente começou a fazer há alguns anos atrás com a Holding, é justamente acreditar nessas pessoas. O que a gente pede não é que você, como empresário, esteja lá dentro. Você não precisa estar lá dentro de uma favela, mas você pode abraçar ou investir em iniciativas que façam com que essa realidade mude, porque isso vai impactar diretamente na vida da sociedade em geral. Então, uma coisa que a gente enxerga muito, que a gente acredita muito, é que essas pessoas, moradores de favelas, eles não querem viver de migalhas. Essa, na verdade, nunca foi uma escolha. Isso foi uma situação que foi imposta pelo Estado durante anos. A gente tem aí anos de história que mostram isso. Então, essas pessoas não querem mais viver nessa situação. Elas querem mudar. E aí é onde entra o nosso papel. O que a gente acredita é que essa... A gente acredita numa revolução por vias econômicas, como eu falei mais cedo. Mas, para que essa revolução aconteça, ela não tem como acontecer se os protagonistas dessa revolução não forem feitas pelos próprios moradores. Mas, do contrário, vai ser como sempre é feito. As pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, ajudando quem não tem, eles dormem menos culpados e acordam mais felizes, porque isso acaba querendo ou não, inflando o ego de quem ajuda. Eu vou lá, faço um sopão, dou alguma coisa, faço uma doação e para mim está tudo certo. Mas, lá na ponta, na base da pirâmide, isso não resolve. Isso apenas ameniza uma situação durante um tempo, mas, amanhã, as pessoas vão acordar com os mesmos problemas e a mesma situação. Então, por si só, isso já não resolve esse problema. E eu quero terminar o nosso papo aqui com uma frase de um cara que eu sou muito fã, é uma inspiração para mim, que é o Celso Ataíde, que é o fundador da Cufa. Eu vou ler a frase, porque eu não quero errar, então eu vou ler a frase dele que eu anotei aqui, que ele diz o seguinte, ou nós aprendemos a dividir com a favela, com as comunidades, a riqueza que esse país gera, ou nós seremos obrigados a dividir as consequências da miséria que essa elite gerou durante todos esses anos. Então, queria agradecer a vocês, muito obrigado pela atenção, uma excelente Campus Party, aqui estão meus contatos, quem precisar de mais informação, quem tiver alguma dúvida, pode me procurar. É isso, pessoal, bom dia para vocês, muito obrigado. Pessoal, desculpa, tem mais uns minutinhos, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Oi, bom dia, meu nome é Gabriela, eu gostaria de saber se a Cufa também atua no entorno do DF. Você quer precisar de um local específico? É, Valparaíso, Novo Gama. Então, como é que funciona o nosso trabalho da Cufa aqui hoje? Nós temos lideranças em algumas regiões, inclusive no Valparaíso também, muito por conta do trabalho que a gente faz com a taça das favelas. Então, a gente utiliza essas lideranças para desenvolver as outras atividades, mas nós estamos lá sim. Eu não vou lembrar o nome da pessoa agora, mas se quiser anotar meu WhatsApp, pode me mandar, a gente passa para você tudo o que está acontecendo lá e o que tem de projetos acontecendo, mas atuamos sim. Tá bom? Mais alguém? Alguma dúvida? Certinho? Ah, tem... Tem aqui uma... Não, não quero falar nisso, não. Bom dia, meu nome é Ângela. Eu trabalho na Junior Activeman, uma organização na área da educação, e eu estava aqui conversando com o meu colega como é que a Cufa aqui em Brasília trabalha com a criança, em fase, na idade escolar. Qual o nome da... Eu esqueci o nome da representante da... Olivia. Olivia, é isso. Grande amiga Olivia, eu esqueci o nome dela. Eu sou péssimo com o nome. Eu tive, inclusive, com a Olivia semana retrasada. Nós tivemos uma reunião na Age, que eu também faço parte da Age, e aí nós tivemos um papo, inclusive a gente estava conversando muito sobre isso, sobre a gente fazer uma junta, a junção do trabalho que a Junior faz com o trabalho que a Cufa faz, porque tem tudo a ver. E o nosso objetivo é justamente fomentar empreendedorismo também. Então, hoje, o nosso foco, quando a gente faz um trabalho, quando a gente faz esse trabalho com a taça das favelas, a gente já pega adolescentes. E com o Top Cufa, a gente pega já meninas, 16 a 25 anos. Então, a gente está buscando justamente parceiros para que a gente consiga desenvolver aqui em Brasília. Em outros estados, já tem vários trabalhos acontecendo com essa idade, com jovens em idade escolar. Mas aqui em Brasília, a gente ainda não tem nenhum projeto específico que trabalha com esse público. Mas é o nosso interesse, é o nosso objetivo. Então, com certeza, vai sair uma parceria boa aí para a gente. Mais alguém? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Pessoal, então, mais uma vez, obrigado e bom dia para vocês.